Moro presidente ninguém merece. Moro foi o maior cabo eleitoral de Bolsonaro, pois prendeu Lula sem provas, num clara intuito de beneficiar o hoje presidente, e para que não pare dúvida do colunio criminoso de ambos, Bolsonaro e Moro. Moro virou ministro da justiça de Bolsonaro e ainda teve a promessa de ser indicado ministro do STF. O ex-juiz Sérgio Moro foi denunciado em entrevista ao Jornal do Brasil de 2016 pelo saudoso cientista político Muniz Bandeira. Aspas. Moro e Janot atuam com os Estados Unidos contra o Brasil. Fecha aspas. E segundo o clube de engenharia, a Lava Jato chefiada por Moro, destruiu as construtoras brasileiras para entregar obras do país às empreiteiras dos Estados Unidos. E o ex-juiz Moro destruiu a invista naval brasileira e a construção de navios, plataformas, sondas, um dos melhores negócios no mundo para atender a demanda do pré-sal. Foi para o exterior gerar investimentos vultosos, arrecadação gigante de impostos, emprego de qualidade e renda. Lava Jato chefiada pelo ex-juiz Moro acabou com 4.4 milhões de empregos na ponta de EES. Repito, Moro presidente, ninguém merece. Dê um like, inscreva-se em minhas redes sociais, beijo no coração e obrigado pela atenção.